E aí galera, eu sou o Juninho, tenho 6 mil horas de jogo e nesse vídeo eu quero passar tudo o que eu sei sobre o Spray de AK pra vocês. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como aprender o Spray, então vamos lá. Tem diversos servidores de treino, mas o meu preferido é o KN.GG e P do servidor vai estar na descrição. Assim que você entrar no servidor vai ter várias salas, Gun Game, FFA, UVU, Unbox, Target. Primeiro vamos na sala Target, vai ter a opção Default e Flat. Essa é a default, um pouco mais simples. Já no Flat você pode escolher a distância aqui no canto esquerdo e assim você pode treinar de várias formas diferentes. Já já falaremos mais sobre isso. Agora eu vou falar da resolução, DPI e FOV. Eu tenho o mouse da Razer DFI 2011, o mouse pad da HyperX Control, uso 400 DPI e 0.35 no jogo. Minha resolução é 1920x1080, 16x9. Sobre a FOV, eu uso 90 porque prefiro ter mais visão. Quando eu abaixo para 70x75, o boné fica mais gordo, assim facilitando eu acertar ele. Porém, quando eu abaixo a FOV, eu acabo perdendo visão. Eu uso o comando para deixar a arma mais distante ainda, que é o graphics.vm, vai estar aparecendo na tela e ele vai estar na descrição. Esse comando deixa a arma mais distante ainda. Mas a FOV é igual a resolução e DPI. Vai da sua preferência. Só que sem ser mais baixa, é melhor para controlar o recuo. Porém, jogue com a que te deixe mais confortável. Acessórios. Quais usar na AK? Apenas holográfica, 8x, silenciador e talvez uma 16x na hora do treino. Os outros, como muzzle break, muzzle burst, beira simples, são completamente inúteis e só atrapalham o seu desenvolvimento dentro do jogo. Então, não use. O laser só é eficaz nas snipers. Em armas automáticas ou semi-automáticas, não são. Ah, mas na descrição dele fala que tem 44% de precisão. Mas essa precisão é para snipers. Em armas como a AK, a diferença é minúscula. Quase não dando para notar. Então, não use na AK. A 8x é uma mira muito boa para quem está aprendendo. Com ela, você pode pegar o jeito do spray, acostumar a mexer mais seu mouse e assim podendo pegar uma memória muscular boa para na hora que você for dar o spray sem ela, você conseguir segurar um recuo bom. O que eu indico é você ficar 15 minutos dando spray a 50 metros com a 8x e 20 minutos dando spray sem a mira. Isso vai te ajudar muito no começo. Com o tempo, você vai aumentando a distância. Você vai perceber que com a 8x você vai acertar muito mais tiro e sem ela não vai conseguir acertar tantos. Mas no começo é super normal. Agora, você começa a treinar mais sem a mira. Em vez de treinar 10 minutos com a 8x, treina 2 a 3 minutos. E 15 a 20 minutos sem a mira. Assim, você vai treinando cada vez mais sem a mira e deixando a 8x de lado. É sempre bom no começo do aquecimento do dia, você treinar com a 8x. 2, 3 minutinhos. Que é sempre o que eu faço. Eu sempre treino 2, 3 minutinhos com a 8x. E o resto do treino, 20, 30 minutos, eu vou sem a mira. E até mesmo eu coloco uma holográfica aqui que eu já vou falar sobre. A holográfica ajuda você a melhorar sua precisão. Assim, facilitando você controlar o seu recolho à distância. Eu aconselho muito a usar essa mira. Já o silenciador segura muito o recolho da AK. Então, deixando-o mais simples. Normalmente, o pessoal costuma usar a holográfica e silenciador. Que esses dois junhos na AK deixem ela com o recolho baixíssimo. Assim, facilitando para quem está aprendendo. Eu aconselho muito a usar. Já fiz várias plays com o silenciador. Em M249, AK. E o pessoal não sabe de onde está tomando. E isso é muito roubado para você. Porque você vai poder matar 2, 3 pessoas de um único clã. Sem os caras te encontrarem. Isso é roubadíssimo. Agora, vamos para a sala Imbots. Nessa sala, tem o modo Flat e o modo Pros. Aqui no Flat, você pega os bots no aberto. Assim, treinando o Spear Distância com alguém correndo no aberto. Já no Pros, você treina com os bots em pedras. E mostrando só uma parte do corpo. Escolha o mapa da sua preferência. Aqui, vamos treinar com eles em movimento. Dificultando um pouco mais. Você pode treinar atirar no L. Em bot a mais de 100 metros. E fique sempre de olho no gráfico. Ele te ajuda a saber sua porcentagem de acerto. E como seu recolho está se saindo. Agora, chegou a hora que você vai treinar contra jogadores. Vai na sala FFA, que é o mata-mata. Aqui é o lugar onde você vai treinar movimentação, posicionamento. E lembre que se você atirar andando, é mais difícil para o inimigo te acertar. Então, treine a atirar andando também. Depois de todo esse treino, caso você queira tirar um X1, vem aqui na sala 1v1. É só esperar a sua vez e você vai adquirindo pontos que não servem para exatamente nada. Mas isso faz com que você treine seu X1. Galera, eu faço live todo dia a partir de 1 da tarde lá na Twitch. Se puderem, dá uma passadinha lá para dar aquela força. Isso vai ajudar muito. Tchau, tchau.